Não há grupo como a minha gang, não há grupo que se compara Nessa estrada nunca haver ninguém, quer dizer nunca ver quem nos para Ponta a ponta já nos sabem bem, que a gang que os trutem tão a dar na cara Ponta a ponta já nos sabem bem, que a gang que os trutem tão a dar na cara Não há grupo como a minha gang, não há grupo que se compara Nessa estrada nunca haver ninguém, quer dizer nunca ver quem nos para Ponta a ponta já nos sabem bem, que a gang que os trutem tão a dar na cara Ponta a ponta já nos sabem bem, que a gang que os trutem tão a dar na cara Siri tá skill, canto com os trio, esse som não vai ser bem formado se eu gravar sozinho Eu canto tipo gelo, eu tô com magrelo, ela já vanzelou, ela já congelou Nunca toco belo, todos os dias canto tipo fela, quando eu rezo mama acende a vela Edu Guento e eu sou da favela, ele é gostosa me acende vela Toma like quando a gaja acende a vela, yeah, yeah, tô no bodas com a minha gang Já dei conta que ninguém compara, gang street não segue ninguém Já dei conta tamada na cara, eu sou novo todos os dias É por isso que eu queria, gang street não mentia É por isso que eu fazia, lhe puma no mic e a gang e na street É por isso que ninguém desistia Sega bala e vem, vai ver que não tem grupo mais feroz tipo a minha gang Estrago tudo, tipo sou estrangeiro, manda voce precisa pro sincero Carly base, voce o pesadelo, baby fresca mais é que dois menos Pra mim são boi fracos, de mata faca pra matar fracos Hoje já to cansado de matar ratos Eu sou queiro mano e tu com essa fama Então que se matem com a vossa lama Eu, depois destante mesmo eu estou aqui Não tenta que a minha gangue faz cair Não fica assanhado, te corta o pepito Puta e arraba o gelo, te lixando comigo Você não é ninguém pra tentar comigo Ou melhor dizendo, eu com meus amigos Sofa não critica, mas não ouço nada Já procurei tanto, mas nem contei nada Sou mago no street que eu sou da na cara Sou mais perigoso, te aconselho para Só venho com a vida, já te ouvi com os ara Não canta muito bem, não compara Não há grupo como a minha gang Não há grupo que se compara Nessa estrada nunca haver ninguém Quer dizer nunca ver quem nos para Ponta a ponta já nos sabem bem Que a gang street tão a dar na cara Ponta a ponta já nos sabem bem Que a gang street tão a dar na cara Não há grupo como a minha gang Não há grupo que se compara Nessa estrada nunca haver ninguém Quer dizer nunca ver quem nos para Ponta a ponta já nos sabem bem Que a gangue street ta guarda na cara Ponta a ponta já não sabem bem Que a gangue street ta guarda na cara Tamo na estrada a fazer o cachê Que essa gangue street pa aguicês Aqui só não é nada de vocês Que problema pa aguicês Já que das complica a brada não complica Hacendo pica já to bem todita Vou pegar a mas o puto é brei Yeah Tudo que velho e dublaca Tá chotamada, faca lá na placa Que fez de ser no sobrada Mas quando a noite caia não sungapa Tanta com reira na estrada Reira não aguenta tão nos pedir pausa A culpa toda é da pausa Aqui são todos reira, todos numa casa Nenhum reira que compete Tamo estressando com a porra do estresse Minha gangue toda até patente Tenta conosco dormir até piquete Essa gangue pra tentar a minha gangue Não convém, tanto estresse que aqui tem Não é ninguém que compara a minha gangue Tanto fire e eu só quero que tu queime Porque para, nos compara tem quem Quem sabe melhor do teu bairro Olha cara, vê se cara não tô a falar do teu bairro Yeah Não há grupo como a minha gang Não há grupo que se compara Nessa estrada não tô a ver ninguém Quer dizer nunca vê quem nos para Ponta a ponta já não sabem bem Que a gang street tão a dar na cara Ponta a ponta já não sabem bem Que a gang street tão a dar na cara Não há grupo como a minha gang Não há grupo que se compara Nessa estrada não tô a ver ninguém Quer dizer nunca vê quem nos para Ponta a ponta já não sabem bem Que a gang street tão a dar na cara Ponta a ponta já não sabem bem Que a gang street tão a dar na cara A CIDADE NO BRASIL